Vesti minha velha camisa xadrez e fui certo de que poderia te encontrar Por aí no fim da noite e eu não sei o que vai ser dessa vez Agora que eu sei o que é sofrer por amar Se uma boa conversa vai me fazer querer ficar Uma transa delicada pode acontecer entre nós E daí quando o dia nascer pode ser o fim Ou o começo de mais um amor pra mim Ou o começo de mais um amor pra mim